oi pessoal que você está vendo aqui aqui se acha que é mato não é mato tá isso aqui é muda de pato de elefante tá pra vocês né aqui né muda tá lá olha a gente ó muda de pato de elefante tá vendo nós temos muda para enviar para qualquer lugar do brasil a quantidade que você quiser nós temos aqui né nós temos aqui tem outro espaço ali tá nós temos bastante muda de pato de elefante tá bom aí é só querer que nós estamos aqui para fazer a entrega para você está isso aqui ó tem bastante mudinho aqui já né aqui tem muita muda de pato de elefante muda eu tô plantando bastante porque eu sei que é uma planta que sai pessoal sai bastante a semana eu fiz uma entrega para angra dos reis né não entregamos quase 80 muda de de pato de elefante quais eu dei brinde para ela mais de 10 foi 20 sem semente então no total de quase sem semente para ela lá tá então tá aí pessoal mostrando para vocês como que se prepara tá acho muda de pato de elefante então tá aí tem aqui é só tem aqui eu tenho mais mostrar para vocês aqui é aqui tem mais aqui pessoal é que tudo são são mesmo trabalho que é perfeito lá tá aqui aí as mudinhas na pata de elefante tá aqui tudo aqui aí um forte abraço fica com deus continuando lá e que será nosso canal é um bom trabalho para você que Deus abençoe